Nenhum dos 10 supercomputadores existentes no mundo está sediado na União Europeia, por isso sete Estados-membros, incluindo Portugal, vão unir esforços para levar a Europa a desempenhar um papel mais importante na computação de alto desempenho. A Carta de Intenções foi assinada na Jornada Digital, na capital italiana, no âmbito das comemorações dos 60 anos do Tratado de Roma. É difícil mesmo para os grandes Estados-membros encontrarem sozinhos financiamento e é razoável cooperar para unir esses fundos para criar novas capacidades de computação exascale, explica o vice-presidente da Comissão Europeia, Andros Ansep. A computação de alto desempenho permite que milhares de processadores trabalhem juntos para analisar milhões de dados em tempo real. Isso seria benéfico para a medicina, a indústria farmacêutica ou o desenvolvimento urbano. A secretária de Estado espanhola para o desenvolvimento e a inovação estima. Esta iniciativa só terá sucesso e creio que vai ter se nos unirmos. Há países como os Estados Unidos e a China que estão a investir muito, há outros países que têm o objetivo de gastar muito dinheiro. Nós temos uma enorme vantagem, temos muito conhecimento. A Europa tem muito conhecimento e Unida pode ultrapassar a escassez de recursos. O projeto irá também apoiar a nuvem europeia para a ciência, que vai contar com 1 milhão e 700 mil investigadores e 70 milhões de profissionais da área da ciência e tecnologia. O diretor-geral da DigiConnect revela. O grupo principal de investidores é formado pelos países que normalmente fornecem as maiores capacidades de supercomputador aos outros. É por isso normal que sejam os primeiros a assinar, mas todos os outros países já mostraram interesse. Os supercomputadores são no final um exemplo de como a Europa pode funcionar a várias velocidades no futuro.